A vitória escapou no último minuto do jogo. O gol de Anderson Conceição nos acréscimos parecia ter definido o jogo, mas o empate não demorou. No minuto seguinte, o Papão acabou com a festa regatiana, um a um. Faltou malandragem, aquela malandragem do brasileiro de segurar o jogo, matar o jogo por ali para acabar logo? Também, também faltou, a gente sabe disso. Quando se faz o gol já nos acréscimos ali, não tem que ter mais jogo, a gente tem que segurar. Cai um, cai outro. Principalmente na fase que a gente está, a gente não pode estar desperdiçando essas vitórias, principalmente em casa. Mas agora é pensamento no Goiás para recuperar esses pontos perdidos. O CRB já digeriu o resultado contra o Paysandu e viajou para o jogo desta terça-feira contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes estão empatadas no número de pontos e são adversários diretos contra o rebaixamento. A gente está em uma situação ruim na tabela, então independente de quem seja, a gente tem que ir para tentar buscar pontos e tentar a vitória, para a gente sair o mais rápido possível. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória contra o Paysandu, vamos para a Goiânia para tentar recuperar os pontos lá. O retrospecto do CRB é bom, são dois empates e uma vitória. O resultado no último jogo não foi bom devido às circunstâncias, mas a equipe não se abalou e tirou boas lições disso. Se viu de lição novamente e agora não voltar a fazer isso. É o que nós procuramos fazer isso fora de casa e dentro de casa. Com 12 pontos na classificação, o CRB pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Goiás. É vencer e torcer para que o Brasil de Pelotas não vença. Dessa forma, o Galo sai do Z4 já nesta rodada. A verdade é que a Série B ainda não está nem na metade e todo ponto é importante e bem-vindo. O bom do campeonato pontos corrida é isso, ter um jogo atrás do outro, dá para buscar agora a vitória fora de casa. Sabemos que é difícil, mas é um jogo importante, é um jogo de seis pontos, então nós estamos focados para esse jogo e buscar a vitória.